Eu amo a Puma Andressa. E eu tô com fome. Que tetão, né? Ela é muito tetuda, né? Bom, estamos aqui no meu canal, já que a Gabriela está um pouquinho ocupada, né? Fazendo... Ó, e a outra não sabe o tema. Toda uma bagunça, mas assim, eu também esqueci. Ah, lembrei do tema. Bom, uma coisa que a gente também cresceu aprendendo a odiar... Oi. Ela chegou no vídeo agora. Cheguei, cheguei, cheguei. Bom, amigo, o que eu estava falando é que a gente... Fala. Rivalidade entre uma mulher e outra. Ex-atual, futura. Ex-atual, futuro. Qualquer coisa que envolva um boy no meio. De vez em quando a gente rola aqueles ciúmes daquela ex ou daquela futura atual, porque mulher é sensitiva, intuitiva. Mulher sabe que aquela mulher... Quando tem perigo, não tem. É, mas assim, o que eu acho importante é não colocar a culpa na mulher. Porque não é que ela não seja, às vezes, uma pessoa mal carada também. O homem, pessoal. Existem mulheres que são e que realmente estão ali pra querer... Pra te alfinetar. É, não, nem pra te alfinetar, mas... Pra ver o circo pegar fogo. É um ser humano, não é uma mulher. Não vamos colocar como uma mulher. Mas, teoricamente, como a gente é hétero e tem um namorado homem, outra... Vamos colocar nessa situação. Por exemplo, vamos colocar na situação. Eu tenho um namorado. Meu namorado me trai com outra mulher. Eu tenho o direito de ficar chateada com essa mulher. Mas eu não tenho o direito de ficar chateada... Mas ela não te deve nada. Tipo, a outra mulher não te deve nada. Quem te deve alguma coisa é o seu namorado. A partir do momento que você perdoa o homem... Ou sua namorada. Mas a partir do momento que você perdoa o cara, em questão aqui nesse exemplo... Acabou a relação com a mulher, de ódio, né? Não, você não pode sentir ódio da mulher mais. Você desculpou, desculpou, acabou. Desculpou, desculpou. Você tem que desculpar a mulher também, porque ela também não fez uma coisa legal, né? Mas quem te deve alguma coisa ali na história é o cara. Já aconteceu essa situação comigo? Eu cheguei e falei pra minha amiga. Eu falei, mas amiga, e a vontade de matar o cara? Não existe? Porque ele te deve alguma coisa. A menina não te devia nada. Eu entendo que não é fácil, não é legal. Às vezes também a menina nem poderia não saber... Não saber. Tipo, ele pode ter mentido. Falou, ai, dei um tempo com ela, terminei. Enfim, que é o que muitos caras fazem. Só que ela sempre vai ser a culpada. É, então, a culpa é sempre da mulher que... Sempre vai ser a vagabunda. Piranha, cachorro. Mas o homem tá sempre certo. O cara que foi lá... O cara que tava ali quietinho, tadinho. Que sabia que namorava. É, ela pegou ele, assim, no momento desprevenida. Trompeçou na rola dele. Ai, que... Não tô pintando de santo também. Ai, não, você não pode... Meu, às vezes é inevitável. Você, tipo, não gosta de uma ex. Ex ali em questão, porque, né, mexe com alguma coisa ali de ego. Mas, meu, deixa o ego de lado. Eu faço esse exercício, assim, tipo... Quando eu comecei a namorar com o Rafa, tinha muitas meninas que eu tinha muito ciúmes. Eu ainda tenho, mas eu sei que é um erro meu. Eu já passei por situações que, tipo, assim... A minha ex, ela não gostava de nenhuma ex minha. Odiava. Eu não podia nem ter contato. Vão pra uma balada, aí, tipo, viu ela, a pessoa. Não olha. Se você olhar, a gente vai embora. Nossa, mas ela é doida. Ai, Deus, já colocou o cabreço aqui. Queijo branco, mussarela ou queijo prato? Queijo prato. Queijo prato. É. Tá bom. Ó, falando... Mas, então, voltando, foco. Deixa eu falar. Falar oi, mozão. Ah, oi, mozão. Oi, aí. Tudo bom? Tá nao, Thay? Ô, Gabi. Ai, aproveitando aqui, depois dessa pausa maravilhosa, frango com queijo catupiry, já deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai. Vamos continuar. É isso, que casal, tipo, mulher também tem ciúmes, é tipo, mas a mulher com mulher, é tipo, assim, tem aquelas que é maldosa mesmo, mano. Não, mas aí não vai, tipo, de mulher, hetero ou não, mas tem as mina que quer causar intriga, tipo, terminou. É isso, vê que o cara tá com outra. Mas a questão é mais risco, entendeu? Sim. Pelo fato de ser mulher com mulher. Mas, gente, homem não tem esses B.O. Quantas vezes eu vejo o cara vai lá, um pegou a mina do outro e estão assim, ó, não, tipo, assim, gente. Eu sou amiga de várias vezes, de ex-meu, mano. E mulheres que criam, tipo, uma conta pra observar a vida alheia. É a Luciana. É, porque isso acontece muito, acho que todas as pessoas, não todas, mas a maioria, quem falar que não é mentira, já criou uma conta ali. É delegado, né? Pra, tipo, fuçar a vida alheia, entendeu? Pra ficar de olho. Eu fuzo do meu, tô nem aí. Eu já tive um caso que eu namorava um cara, e esse cara, eu tenho duas situações de mulheres que se envolveram no meio. Uma dessas mulheres foi a que eu tomei um chifre, que eu emagreci 7 quilos em uma semana, já contei essa história pra todas as minhas amigas. Sim, tudo está aqui. Por conta dessa menina, ela sabia que a gente namorava, ela já tinha ficado com ele antes, e eu achei que ela foi muito maldosa. Eu tomei um chifre, o amigo dele viu e falou, mano, eu não tenho coragem de mentir, eu vou contar pra ela. Me contou, daí eu cheguei e chamei a menina no Facebook e falei, meu, você sabia que você ficou com o menino que tem namorada dela? Ah, é bom você conversar com ele, porque eu sabia, mas ele que quis me beijar, né, né, né. E daí, na época, eu fiquei muito... Gente, eu perdi 7 quilos em uma semana, mas eu sentia muito mais ódio da menina do que dele. Isso é o mais bizarro, tipo... Tipo, tava preocupada em brigar com a menina e voltar com ele. Voltar com ele, eu não tava preocupada, tipo, em, meu, odiar o cara e falar, meu... E realmente, ela me falou... Ele tá errado, tipo... Essa menina, tipo, tentou um contato comigo, assim, me sigam no Instagram, né, né, e eu sempre, tipo, ai, não vou seguir ela. Daí eu parei e falei, meu... Qual, né? Eu nem odeio ela, eu nem sinto nada, eu não sinto mais nada pra esse cara, já faz, tipo, muito tempo. E eu falei, meu, não tem pra que odiar essa menina. E daí, hoje, a gente, tipo, não é a melhor amiga, mas... Mas tem uma ideia. É, troca uma ideia, chama lá no Instagram, responde história. E esse cara, depois de toda essa confusão, namorou com outra menina, que, inclusive, é uma amigona minha. E daí, um dia, essa menina terminou com ele e veio atrás de mim, falar, tipo, meu, queria muito conversar com você, porque eu tô sofrendo pelo meu término e eu sei que você sofreu muito, eu imagino que você tenha sofrido, porque ele é assim, assim, assado. E a gente junta, tipo, eu já tinha superado, mas eu ajudei ela a superar também. Eu acho que é importante. Uma vez eu recebi um e-mail, porque eu tinha bloqueado a menina na época que eu namorava, então eu não tinha como ela falar comigo. Ela me mandou um e-mail, depois de, tipo, um ano que eu já tinha terminado com ele gigante, contando, tipo, tudo o que aconteceu, que não me odiava, que não sei o que. Hoje em dia, a gente se segue no Instagram também. Uma dúvida que eu tenho, gente, Pamela, você... Lá vai, lá vai. Lá vem, lá vem. Você, porque a gente tá falando aqui de um relacionamento hétero, basicamente. Você, que teoricamente namora uma mulher e a mulher trai com outra mulher, quem carrega a culpa na situação? É a mesma coisa? É a mesma coisa? Você muda com a terceira pessoa ou fica puta com o namorado? Eu não fico, na verdade. Já aconteceu comigo também, mas, assim, eu fiquei puta com a minha ex. Ela deu moralzinha pra ele atacar, ou ela atacar, quer dizer, é porque ela quis. É, eu acho que... Então ela que tinha que botar o limite na hora de conversar. Sim, sim, exatamente. É, ninguém também é o Buda elevado pra não sentir raiva de uma situação assim. Mas você acha que essa questão, por exemplo, de ex, sempre vai ficar indo no machismo, como eu falo mais assim. O cara gosta de manter a ex por perto. Mas é a questão do... É o ego dele, gente. É a questão do ex namorado. Ele é a pessoa que mais ama a ex na vida dele. De manter a ex, é legal. Porque, tipo assim, a pessoa, por exemplo, tem relacionamento muito que cai na rotina, tem muito relacionamento que precisa de um negócio assim. Eu acho que vai, né... Não, lógico que não. Só que a questão é, eu gosto de manter minhas ex... Não é que eu gosto, mas é legal ter um contato com as ex pra dar uma ameaça. Mas eu não sou o tipo de pessoa que eu não lido, eu não convivo, virou ex, pra mim é esquecido. Sério? É, é um jeito que eu não sei porque a gente tá assim. Eu tento manter o relacionamento das minhas ex com as atual. Eu não tenho atual, na verdade. Inclusive, né? Inclusive, a gente... Calma, deixe terminar, ele ia encontrar uma namorada pra Pamela. Não, não vai terminar nada. Mas a gente concluir, deixa concluir. Não, não vai concluir nada. A gente concluir. Alguém cala a boca dela. Aqui, ó. Vamos arrumar uma namorada pra... Mata a leão na teta, vai. Vamos arrumar uma namorada pra Pamela fazer um... Uma campanha, vamos... Gente, ela precisa de uma namorada, mas ela para de bolinar a gente. Então, o que a gente precisa de uma gata pra ver se ela sossega essa periquita dela, entendeu? Ai, gente... Vamos fazer, as pessoas... Vamos mandar se inscrever? Ó, a gente... Aonde? A gente pede pra galera comentar no vídeo. Se quiser qualquer... É, pode ser no vídeo ou enviar direto. Aí seleciona, né? Não é melhor selecionar. A gente podia criar um e-mail. Então, o novo quadro aqui do meu canal vai ser Beija Pamela. Vamos achar uma gatinha, uma gatinha, uma gatinha, uma gatinha pra Pamela. Pra se inscrever, mandem um e-mail que a gente vai colocar aqui na descrição. Com a idade, altura, manda uma foto. Uma foto. Personalidade. E o arroba do Instagram. Não pode ser ciumenta, viu, gente? Siga no... Não fudeu, porque a Pamela pega na teta. A gente tá conversando sobre isso, agora então... A gente tem intimidades aqui, ó, com as amigas. Tem que mandar uma foto. De preferência, se quiser mandar um vídeo também, pode mandar. Tem que mandar uma foto, uma foto real, viu? É. Mentira, é uma foto. E outra coisa, pessoas que tenham possibilidade de vir aqui... Gravar. Gravar, tá? Tem que ser de São Paulo, infelizmente, porque pra arrumar uma namorada pra Pamela, a gente também não quer que seja de outro lugar. Então mandem o contato, mandem a idade, o nome, o arroba do Instagram e uma foto no e-mail. Que vai estar aqui. Gente, eu sou o cubo. Vou desencalhar. Vai desencalhar, mano. Vai desencalhar. Vai desencalhar. Vai chupar a chuchota. Amém. Então vocês podem se inscrever no canal, dá seu like, seu comentário. E é nóis, meninas. Chegou a hora de vocês. A Pamela vai pegar a sua chuchota. Ai, que lindo. Mano, você é muito idiota.